Fala galera, tudo bem? Eu sou a Lê Navarro, o piloto de vocês do Onboard, um programa que fala do mundo dos pilotos dentro e fora das pistas. Esse Onboard é o seguinte, aconteceu na Lancer Cup. Lembra da semana passada que teve o classificatório? O meu coach Pimenta demorou para chegar e me provocou lá, para, entra, não entra, segura, não segura. Me fez esperar um pouquinho até que eu entrei na pista e não tive quase tempo de classificar e fui largar em décimo. Pois é galerinha, rapadura é doce mas não é mole não. Por falar em coisas mole e coisa dura, na dureza da vida estamos mudando nosso nome. Por que dureza da vida, Alexandre Navarro? Porque a N09, a produtora pediu para a gente mudar. É, tivemos umas mudanças aí de investimento, de investidores e agora não é mais no canal Ultrapassagem. Ultrapassagem, agora é no canal AN09 que você vai se inscrever. E se você não tiver inscrito, o que você faz, querido? Entra lá, se inscreve, ativa o seu sininho, dê um like se está gostando. E se sua amiga de casa, seu vizinho, sua avó não tiver inscrito, já fala para ela que tem que se inscrever. Agora no canal AN09. E as mídias sociais, como é que ficam? Por enquanto, alenavarro.utrapassagem no Instagram e o programa Ultrapassagem fica assim por enquanto no Instagram. Em breve teremos no Instagram o Onboard. É isso? É isso aí. Vai ter lá o Onboard, que daí vai ter as coisas do Onboard, vai ter a coisa do Mesoval, vai ter a coisa de tudo, mas por enquanto é canal AN19. Bom, galerinha, é o seguinte. Foi dada a largada. É, foi dada a largada lá em Terlagos, eu larguei em décimo. Vamos ver como é que foi a treta? Sobe aí. No episódio da semana passada, Alexandre Navarro foi apenas o décimo colocado no classificatório para a Corrida 1. A tensão tomou conta da equipe. Segurou 55 e 4, nós somos P10, ok? O cara te atrapalhou na Laranjinha bastante, nós perdemos ali uns 6 décimos. Entendi. Tá tudo bem, vamos que vamos. Vamos, hein? Vamos ficar um pau, um gapa c******. Fui atrapalhado pra c******. A última volta que eu abri, pedi um vácuo, não consegui vácuo nenhum. F*** pra c******. Como é que foi, vamos aí, como é que foi isso? Vamos largar em P10, c******. E aí, velho? O carro tava fácil de guiar? Não deu nem pra esquentar ele. Não deu nem pra esquentar ele. Entendi. Mas tava fácil de guiar na mão, é isso que eu quero dizer. Por causa do pneu? Dá. Novo, né? Mas... Os caras não viraram bem com o pneu novo, cara. Não sabem usar o pneu. É só você se concentrar, frear, solta antes e manda o pé antes. Você vai ver que o carro faz. A expectativa é usar o pneu zero nas quatro primeiras voltas, melhor do que os outros. Fazer com que a saída da junção seja melhor pra poder passar na freada do ars de Senna. Isso é uma tática que talvez alguns não vão fazer, entendeu? Eu vou passar isso pra eles. Qual que é o perigo daquele S, do ars de Senna? Nenhum. A coisa mais fácil do mundo de fazer é aquele ars de Senna. Na verdade, eu queria que voltasse a curva 1 e 2. Essa do Senna é muito fácil. Hoje é chegado o dia da corrida 1, etapa Interlagos. Alexandre Navarro On Board está no ar. Tchau. 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 Estamos em procedimento de largada. Atenção, pilotos, procedimentos de largada. Tá ótimo. Mantenham-se alinhados. Mantenham-se, mantenham-se, mantenham-se alinhados, 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 alinhados. Tchau. 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 Vem pra dentro, vem pra dentro Cuidado com a freada que já vai entrar na sujeira Isso aí, segura, calma Bora, 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 bora Muito bom, garoto, muito bom É só olhar pra frente agora, ok? Vai, 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 pau, 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 pau Mete o pé aqui, chega Vamos lá, garoto, capricha O bico de pasta é técnico Vai, 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 vai Isso, abre bem e desce o mergulho Pincado É isso aí, garoto Olha o que você chegou nele, é só vácuo agora Não tenha ansiedade pra passar Pega o vácuo, vai com calma Pega o vácuo, vai, vai, vai Pega o vácuo, vai, 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 vai Pega o vácuo, vai, 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 vai Ale, muda a tua guiada É sete décimos mais lento de freada No laranjinha do que você mesmo com o pneu velho Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vai, vai, vai agora, vai, vai, vai Isso, isso Olha o que você empurra ele, olha É isso aí, garoto Para, 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 para um pouquinho aí produção Seguinte Ô pimentinha Você tá dentro da bagaça aqui, mano Por que você tá falando para, para, para Por dentro, por dentro, por dentro Por dentro, tô eu dirigindo, rapaz Eu vou dar o X no cabra, mano Olha o que eu vou fazer agora Se você mandar eu ficar do jeito Eu vou fazer do outro Porque eu tô vendo o cara numa posição E olha o que eu vou fazer aí, galerinha Roda aí, produção Mas roda só um pouquinho que eu quero voltar aqui Só para dar uma risada do Pimenta Boa, Ale Muito bom Vamos lá Mais um agora, hein Vamos rir Vamos rir Vamos rir Vamos rir Ah, pimentinha Eu dei um X nele Depois você teve que falar o quê Boa, garoto Boa, garoto Mostra que você é carniça Ô pimentinha Um puta conto como você É o seguinte Eu tava lá dentro Então é o seguinte Vamos lá Vamos seguir um pouquinho com essa corrida aí Que foi emocionante Roda, corrida Roda, 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 roda Sua freada aí do lado é muito melhor que a dele Motor, motor, motor Muito bom Parabéns, garoto Vamos lá Não olha para trás Não olha no retrovisor Ok Vamos fazer o nosso trabalho Isso é mais rápido Vem para dentro Vem para dentro Vem para dentro Fica por dentro Fica por dentro Vem para dentro Mostra para ele que você é carniça Vem para dentro Vem para dentro Vamos lá Vem para dentro Vai solta o carro, olha o que você tem do carro Freia, mas já solta ele na vaga Senão não vamos se f***, cara Ele vai estar tudo delicioso na frega da resolução, cuidado Estou falando, cara Vem pra dentro, se você vai tomar, não vai em dois Vamos aumentar, mas o carro não está vindo de reta, né? Não vai, velho Não tem problema, olha Claro, vamos avançar o carro, pessoal Tem que ligar outra bomba Sem custar, sem custar Olha, está acabando a gasolina, não vou nem chegar na vaga Não acredito que está acontecendo isso comigo Falta de combustível, velho Na boa Uma hora as coisas tem que acontecer Toda hora eu estou me f*** O carro não vinha de reta Diferente do treino O treino era um carro, a corrida é outro carro Começando a achar que... sei lá No treino No treino a gente não detectou porque eu não entrei em um vácuo de ninguém Mas na classificação eu tentei pegar vácuo Nós vamos ver no meu on-board que o carro abria E na corrida a mesma coisa, os caras chegavam e passavam Pra quem largou lá atrás em décimo, não vai recuperar nunca E na última volta, mesmo tentando, sofrendo lá pra segurar a posição Na última volta, alguma pane elétrica, alguma coisa assim, bomba de combustível Combustível, sei lá o que, meu carro cortava Troquei de bomba, continuo cortando Então na última volta Na saída do Pinheirinho E na... quase na reta de chegada Eu perdi duas posições Na última volta Então todo o trabalho de ficar correndo, passando, buscando, mantendo A sua imagem Não entra na pista não P*** P*** Você vai ter que andar um por hora Eu falei, não entra na pista, você entrou, velho Vamos ajustar a nossa conversa aí, senão eu não se f*** Entra na pista, faz o Pinheirinho e fica pelo lado esquerdo Deixa os caras passarem, fica bem lento, agora bem lento A hora que eu falo acelera, acelera e entra atrás do cara Ele tá fazendo Pinheirinho Calma, calma, calma Vai, 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 vai Me solta Me solta... Hã? Me solta atrás de alguém Me solta atrás de alguém Para me potear num vá Não entra na pista não P*** Você vai ter que andar um por hora Eu falei, não entra na pista, você entrou, velho Vamos ajustar a nossa conversa aí, senão eu não se f*** Segura a onda Tem alguém pra mim? Negativo, espera Entra na pista, entra, entra, entra Vou pôr você com o Maurinho Entra na pista, faz o Pinheirinho e fica pelo lado esquerdo Deixa os caras passarem, fica bem lento, agora bem lento Na hora que eu falo acelera, acelera e entra atrás do cara Ele tá fazendo Pinheirinho Calma, calma, calma Vai, 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 vai Vai, c*** Pelo amor de Deus, aval Não aguento essas coisas, velho Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus, cara Tá tirando o pé pra entrar a Laranjinha dez metros antes Tá tirando o pé pra entrar a Laranjinha dez metros antes Meu pneu já tá esquentando Tá bom, cara Se vira aí, guia aí, velho Guia aí Começa a forçar o ritmo e retomada Não é enfreada, é retomada Vai, dá motor, dá motor, dá motor É isso aí, garoto Vai pra cima, vai pra cima Vai pra cima, freia lá dentro, reclama antes, guia essa p*** aqui Vamos lá, vamos que você vai subindo o vácuo dele, vamos lá Freia lá dentro de novo Vai pra cima, vai pra cima Chega na freada agora, chega na freada Dá motor, dá motor, dá motor, dá motor Vai, dá motor Vai, dá motor Vai, dá motor Pode falar agora, o que que saiu na tua mão? O volante está saindo na minha mão Duas velhas Não afasta não Ah, velho, sério? Estou sem volante, estou com o volante Você chega com ele aqui, um minuto Vai Vamos parar um pouco com o programa, um minuto Desligado Desliga tudo, eu não quero que ninguém escute nada Vai Vamos parar o programa, um minuto Deixa eu trabalhar um pouco O que que está acontecendo, velho? Na reta o carro não anda, pimenta Eu juro por Deus, eu estou acelerando tudo Não dá para entender, velho, não dá No miolo ele vai, chegou em alta ele não vai Eu perco potência O que aconteceu com você que no começo eu falei Acelera agora, você esperou um ano e meio para dar motor Para pegar o felter Cara, não pode ser assim, velho Estava vindo bolão atrás dele Que bolão, para de desligar É o pai dele, ele não ia me puxar Ele ia te puxar porque ele estava na volta dele Ele não ia tirar o pé, meu Deus do céu Você tem que acreditar em mim, velho Peraí Oi? Você tem que acreditar em mim Era a volta boa dele Eu te puse o moro na mão Você demorou meia hora porque você fica pensando Que o bolão, que a puxaria Para com isso Para de arrumar desculpa para as coisas, velho Vai lá e manda o pau Põe o macacão, Pimenta Cara, desculpa, desculpa Eu não estou falando isso Eu estou dizendo que naquele momento Você ficou moscando e não pode Mas moscando o quê? Eu pus o felter na tua mão, Maurício Cara, não estava para entrar O bolão estava chegando nele Eu não conseguia entrar Eu ia ser punido se eu entro ali, Pimenta Eu ia tomar fumo, velho Cara, não ia, velho Estava longe um do outro, estava longe Estava longe Pra c****** Ó O carro está contornando Você está fazendo em terceira? Tira o pé do freio Tira o pé do freio Põe em gato a ele Você está fazendo em terceira? O que você sentiu? Põe uma pedra aqui, garotão Já está parado já Eu não quero que ele fique com o pé no freio Ah não é? É que ele estava com o pé no freio, eu acho Não, eu estava com o pé no freio Ah, sim Cara, está todo mundo duvidando das coisas que eu estou falando Eu não sou coach, eu sou piloto, velho Eu sei o que eu estou falando Eu vou contar até 10 Então eu vou pirar Tira o pé no freio 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 É isso aí, galera. Vamos para o comercial? Porque agora vai ter mais um classificatório e mais uma corrida. Já volto. Eu sou Alexandre Navarro, piloto oficial da Avelobricícitos, indústria conceituada na fabricação de lubrificantes. Vou apresentar para você um novo conceito em condicionador de metais. Up One, o único modificador cristalográfico de metais com nanotecnologia TNM. Up One reduz o atrito e proporciona menor desgaste, protege e aumenta a vida do seu motor. Consulte os pontos de venda em nossas redes sociais. Up One oficial. Muito bom, piloto. Alinhados, 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 alinhados. Vai, 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 vai. Fora. Põe a barro, vou embora. Vamos lá, carinha, nós somos o P8. motor subiu melhor que o dele. Faz de terceira a oeste do Sena, de terceira. Vai, 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 vai. Manda o pau, não tira o pé. Para cima dele. Pô, ele acende a luz do freio, não freia junto. Espera um pouco para frear, porque você está entrando no ritmo dele. Pou, ele acende a luz do freio, não freia junto com a luz do freio, não freia junto com a luz do freio. Pou, ele acende a luz do freio. Pou, ele acende a luz do freio, não freia junto com a luz do freio, não freia junto com a luz do freio. Pou, ele acende a luz do freio. E garoto, vai, vai, é assim que guia o carro, é isso? Calma agora, com calma, freia forte e põe na zebra Não abre não, pode fazer normal, pode fazer normal Calma agora, com calma, freia forte e põe na zebra Calma agora, com calma, freia forte e põe na zebra Calma agora, com calma, freia forte e põe na zebra A gente não tá tendo um equilíbrio ainda com alguma coisa que tá errado A gente precisa acertar algumas coisas Eu e o Pimenta conversamos antes da largada Realmente o carro não tá vindo É uma pena Vou brigar com o pelotão intermediário nesse campeonato Olha, então, essa sinergia entre eu e o Navarro é muito legal É muito legal O respeito é recíproco e é online, né? É na hora, não tem... Tanto eu respeito ele que... E eu gosto muito dele que eu acabo tratando como um filhão Apesar de a idade... Eu não sou tão velho assim E ele também não é tão novo, né, Navarro? Mas eu trato ele como um filhão justamente Porque precisa ser chamado a atenção às vezes E eu senti naquele momento que ele precisava escutar De mim, de uma forma mais veemente O que eu tava pensando E eu sou um cara que eu não escondo de ninguém nada Eu falo o que eu penso e o que eu acho E na verdade é pra isso que eu sou pago, né? Porque senão, pra bater nas costas, tá cheio de gente aí Pra bater nas costas, dar três tapinhas e falar que tá tudo bem Eu não, quando eu vejo que tá mal E também dou o direito de falar Porque às vezes eu passo um pouco do ponto Então a gente tem que se moldar a cada um A cada pessoa, ele a mim, eu a ele Então existe uma sinergia muito grande entre eu e ele E entre eu e os pilotos que eu atuo, que eu faço, que eu dou coach Muito legal E justamente por esse lado meu Eu me coloco na condição de pilotagem Eu sabia como é que tava a pista Porque eu tinha acabado de guiar Então dava pra entender o que ele falava E dava pra entender também que tava faltando um pouco dele naquela hora Pimenta tá fazendo o trabalho dele Cobrar faz parte Exigir um resultado mesmo porque ele tá aqui pra isso E eu tô aqui pra ser cobrado Lógico que tem alguns momentos que você Começa a se questionar se você é um bom piloto ou não Mas corrida é isso Na Lancer Cup nós estamos tendo essa dificuldade Mas tava lá com o nosso leão dentro do carro E agora acho que nós vamos pra cima, né? Com mais arrojo Melhorou muito Descobrimos dois detalhes lá de marcha Que melhorou bastante O motor acendeu Por conta disso tenho certeza Ele foi muito agressivo De décimo chegamos em sexto Fez belas ultrapassagens Eu acho que o Navarro e eu e toda a equipe Deveremos ficar muito felizes pelo que aconteceu Haja vista que ele não tinha guiado esse carro em São Paulo Tudo foi uma novidade E a segunda prova realmente surtiu um efeito bacana Do trabalho que nós estivemos fazendo Desde quinta-feira aqui no Autódromo Sai o sentimento de que eu fiz o meu melhor Vendei no meu limite E que na próxima etapa eu sei que eles vão mexer no meu carro E vão acertar Porque tivemos duas vezes problema na parte elétrica Mas gente, coisas de corrida Mas tem alguma coisa no meu carro que não tá indo Não é o mesmo carro que nós tínhamos no começo No primeiro treino Ou alguma coisa até diferente Mas é nítido isso, tá? Então, pelo menos nós vamos resolver Porque o pessoal da organização da Rally Arts Já viu que tem algum problema Vamos pra próxima e ó Acelerar Bom, galerinha, é isso aí Foi assim que tudo aconteceu O filho chora, a mãe não vê Teve emoção de dia dos pais Teve treta com pimenta Pimenta achando que podia mandar E eu pedi pra ele sentar no carro Pediu pra produção parar de filmar A produção não parou Não tem que parar mesmo Real de show Isso aqui não é turma da Mônica Volante saiu na minha mão Inacreditável isso acontecer O carro não estava como nós esperávamos que estivesse Acabou a gasolina Mas vamos para a próxima O final de semana não foi dos melhores Lancer Cup Uma das categorias que eu corri E mais me diverti Uma família muito maravilhosa Mitsubishi Hoje tem agora a Mitsubishi Meet A Mitsubishi que faz o rally aí Com o Spinelli Que agora não é mais Agora é a Spinelli Race Tem o Yosef lá também Então galera Próxima etapa Vamos ver o que aconteceu Porque eu acho que vai ter mais confusão aí Semana que vem Novidades Um beijo Fiquem com Deus E ó Canal AN09 Entre lá Inscreva-se Ative o seu sininho E entre também nas nossas redes sociais Alenavarro.ultrapassage Um beijo Fiquem com Deus E até a semana que vem Tamo junto E até a semana que vem